Bola rolando, está valendo o título, Gabriel para Arão, aí chega o João Gomes, recebe a área para Everton Ribeiro, onde vai se infiltrando, ali o Everton, chamando o João Gomes, João Gomes para Felipe, exatamente por conta da sua habilidade com os pés, também, João Gomes, Arrascaeta, roubada de bola do João Gomes, bonito lance do João Gomes, Gabigol está passando, Arrascaeta também, João Gomes carregou, tocou para o Gabriel, clarinhou, pé direito, bateu para a frente, está aí do lado esquerdo agora, Everton tocando para o João Gomes, João Gomes dominou, clarinhou para o pé direito, não dá para bater, muita marcação, bola do Allan, ele buscava o Nath na direita, agora voltou no Hulk, chegou o João Gomes, dividida na bola, João Gomes sai jogando, tentou o passe para o Arrascaeta, devolveu no João Gomes, tentou adiantar para o Gabriel, quase que uma decisão em um campeonato de pontos escurídos, quando os times postulantes ao título se enfrentam, tirou, chamando o Savarino, Luiz, desarme do Davi, agora ficou no João Gomes, o zapinho corpo é forte, João Gomes levou, Gabigol, passou na direita, Arrascaeta por dentro, e João Gomes rola, bola com o Keno, pode tentar bater para o gol, clareou para o pé direito, João Gomes fez o desarme, tirou do Keno e do Juiz, que estava ali embolado na situação, aí João Gomes recebe o garoto, tem apenas 21 anos, revelação, Lázaro, João Gomes.